Michel Pereira, o popular paraense, o voador, teve no UFC 264 desse sábado o teste mais difícil da sua carreira até aqui. Porque vencer Nico Price, um dos mais duros dias ranqueados da categoria até 77kg, um cara que já mastigou, James Vick, Tim Means, Randy Brown, Donald Cerrone, ainda mais com a pressão de fechar a porção preliminar do maior card do ano, estrelado por Conor McGregor e Dustin Poirier, não era tarefa simples. E o que a gente viu durante 15 minutos de combate foram duas lutas completamente diferentes. A primeira até o final do segundo round, a outra dali em diante. Já disse aqui no canal e vou repetir, o Michel Pereira focado no resultado é um cara difícil de ser batido nessa divisão, porque ele reúne muitos predicados. É muito grande pra faixa de peso, ele basicamente tem frame e carcaça de peso médio, enquanto se mantém bem rápido. Outra dualidade, é jovem, tem apenas 27 anos, mas carrega uma tonelada de experiência, são 39 lutas profissionais. Ainda explosivo, flexível e habilidoso, Karateka muito bom, faixa preta e também faixa preta de Jiu Jitsu. Só que claro, ninguém pode ter tudo, não existe lutador perfeito, um cara desse porte, desse tamanho, que se movimenta freneticamente, sempre quicando na ponta do pé e nunca tá fora de posição. Chuta bastante, bota pra baixo, dá cambalhota, seria humanamente impossível sustentar o mesmo nível de performance até o fim. E foi isso que vimos no UFC 264. Nico Price, que tem um tamanho razoável, parecia estar batendo de frente com um muro de concreto. Todas as vezes em que eles trocaram força, o americano se deu mal, ou foi arremessado no chão, ou dominado no clinch, mas era bem óbvia a diferença de poder. Michel levou a melhora em praticamente todas as interações, tava tão soberano na luta, que faltando 10 segundos, ainda teve espaço pra mandar uma cambalhota. Ali eu até pensei, dar o show dele faltando só 10 segundos, sem comprometer o resultado, faz muito mais sentido. Aí no início do segundo round, a mesma diferença física, o Nico chutou, Michel catou o pé, devolveu com um soco, que arremessou o adversário no chão. Aí chegamos no momento da discórdia, Michel lançou um dos seus movimentos mais populares, um mortal pra trás, pra tentar passar a guarda do adversário. O detalhe é que uma das pernas do Michel resvalou na cabeça do Nico, que prontamente se virou pro árbitro pra reclamar. Afinal, não pode chutar a cabeça do adversário no chão, mas o Michel aproveitou esse momento de confusão, avançou pra montada e logo atacou o braço do adversário. Nico precisou então se defender, e como o árbitro não viu o lance, realmente foi muito rápido, eu só pesquei no replay, segue o jogo. E aí Michel passou quase o round inteiro na montada, ou batendo, ou tentando pegar, né? Americana, Katagatame, e foi até pras costas num certo momento. Price consegue tirá-lo de cima só no finalzinho, e nesse instante a gente entende que o jogo virou. Os quase 10 minutos de domínio, imposição física e até duas cambalhotas cobraram um preço, e o brasileiro desacelerou. Se vocês puxarem pela memória, eu disse aqui no canal quando a luta foi casada, o Nico é chato, é um daqueles que não param, são 15 minutos no mesmo ritmo. Só que como o Michel já tinha boletado dois rounds, o americano precisava partir pro tudo ou nada, arranjar um nocaute ou uma finalização. Dito e feito, o Nico começou o terceiro round com a pressa de quem deixou a panela no fogão aceso em casa, uma blitz terrível. Chegou a machucar o brasileiro contra a grade, mas Michel conseguiu sobreviver a duras penas, jebeando bastante, se movimentando e não virando alvo fixo. Sufoco brabo perdeu o round, mas levou a luta, 2x1. E aí aquele negócio, o que vale são os três pontos, e o cara passou pelo desafio mais espinhoso que teve até aqui. Inclusive, na atualização do ranking na próxima terça-feira, Michel já pode figurar no top 15 com esse resultado. Lembrando que o Demi Amaya, o décimo primeiro, tá sem contrato e pode ser retirado da lista. Pena que na hora de tirar nota 10 ali com o microfone do UFC na mão, Michel não se ajudou muito e pediu o ultrafigurão Nate Diaz. A possibilidade é nula, tanto que Joe Rogan basicamente ignorou o pedido e fez outra pergunta na sequência. Eu sugeriria pra ele o Geoff O'Neill, décimo do ranking, mas que vem de duas derrotas, não tá podendo escolher muito. Ou o próprio Neil Magny, ranqueado e também derrotado recentemente. Ou até o décimo quinto, o russo Muslin Salikov, que bateu em sequência os brasileiros, Eliseu Capoeira e Francisco Massaranduba. O ponto é que a partir de agora, Michel vai nadar só com os tubarões, né? De repente até fazer luta principal de Fight Night, ou seja, cinco rounds. Ele anunciou a mudança definitiva pra Las Vegas e recentemente até começou a trabalhar com o preparador físico brasileiro Rafael Alejara, né? Um cara muito antigo no meio e já treinou Vanderlei Silva, Demi Amaya, entre outras estrelas. Vamos ver se conseguem esticar um pouco mais o tempo de domínio do Michel contra adversários top, né? Que aguentam a bronca. Ou se de repente o caso dele é mais parecido com os casos de Yoel Romero e Tyron Woodley. Caras com muita massa muscular que precisavam escolher os momentos certos pra explodir. Talvez seja uma questão de espaçar melhor as ações, conter um pouco o ímpeto e não usar todo o turbo nos primeiros dez minutos pra não passar esse perrengue no final. Mas como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa atuação do Michel Pereira? Encheu os olhos? Acreditam que o Michel Pereira pode virar ranqueado, top 10, top 5? Ou vamos com calma, ou vamos ver rodada a rodada? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso a conteúdo exclusivo e principalmente ajudar o sexto round a crescer, considere clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Desse mesmo UFC 264, rolaram três resenhas no total. Ainda falei sobre Gilbert Durinho vs. Stephen Wonderboy Thompson e, claro, Conor McGregor vs. Dustin Poirier 3. As resenhas vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.